É simples, em janeiro, depois de muita enrolação e negócios estranhos, o governo Bolsonaro começou a vacinar os brasileiros por um único motivo, medo. Medo da comparação com o governo de São Paulo, que ia começar a vacinar antes. Agora, o governo Bolsonaro está disposto a delinquir no assunto da vacinação das crianças porque perdeu o medo. Não tem mais o bafo quente da CPI no cangote, o presidente sumiu depois de dar o start no movimento de intimidação dos técnicos da Anvisa e o ministro da Saúde se sente à vontade para inventar uma consulta jamais vista com o objetivo exclusivo de não fazer o serviço dele. Ou seja, no momento, ninguém está com medo de um dia parar na cadeia. E quando a gente olha o retrospecto, conclui que só quando o medo voltar vai ter vacina para as crianças brasileiras.